Fala, galera. Boa tarde. Boa tarde, Campus Party. Eu me chamo Henrique, eu me chamo Diogo e somos da RoboLivre. Viemos trazer para vocês aqui um apanhado do que é a RoboLivre e alguns procedimentos para o concurso Leve Seu Robô, que vai estar acontecendo aqui na Campus durante essa etapa e todas as outras desse ano com a participação de qualquer tipo de artefato robótico. O pessoal fala, leve seu robô, eu preciso de ter um robô. Não é bem por aí. Qualquer tipo de artefato robótico que vocês tenham feito, eletrônico, o pessoal ali estava, ah, pô, mas o meu acende um LED diferente. Beleza, vale. Qualquer artefato eletrônico. Beleza? Que seja de fabricação pessoal. Não pode chegar com uma coisa industrial para a gente aqui. Aí não dá muito certo. Beleza? Tem alguma... tem uma premiação da Campus Party, tem entradas para Campus Party São Paulo, tem entradas para Campus Party Natal do ano que vem, que já está confirmada. Tem alguns eletrônicos de um patrocinador nosso, que eu não lembro o patrocinador, mas depois eu lembro. E a gente vai premiar com troféus. Quem quiser conhecer mais e conversar mais da RoboLibre, nós estamos ali com um robô gigante. É esse robô aqui, grandão. Ele está andando por ali de vez em quando. E a gente vai falar um pouco da empresa primeiro, para vocês darem uma olhada. Pronto. Nós somos uma empresa de origem pernambucana, porém, pelo meu sotaque, quem idealizou foi o mineiro, eu sou um santista e tem mais umas... uns três ou quatro locais. Eu acho que só tem um pernambucano, ou dois pernambucanos. Mas a gente está em Pernambuco fazendo transformação através da robótica. Qual a transformação? Qualquer uma. A gente faz transformação social, transformação de ideal, de ideias, apresentar o que é robótica, porque muita gente tem medo ainda. Você fala robótica, o pessoal fica com medo. Principalmente que fica escutando aí Facebooks da vida. Aí fala, ah, o robô matou não sei quem. Ah, o robô se jogou dentro da piscina e morreu. Estava cansado de viver. Quem vê aqueles robôs da Google também, que andam feito gente, que pulam. Então, essa é a pegada. É. Robô não tem vontade própria. Alguém programou. Se essa pessoa é do mal ou do bem, aí é outros 500. Mas alguém programou. Alguém falou, robô pensa, pensa. Mas nós falamos o que ele pode pensar, até onde ele pode ir. Não tem robô que pensa, que sai pensando sozinho. Não é por aí. Então, tem os nossos pilares, que é desenvolvimento colaborativo. a gente só trabalha em equipe. E isso a gente passa para os nossos alunos. Alunos não, estudantes. Porque a gente trabalha com muitas comunidades carentes. Geralmente são institutos que estão patrocinando isso. Hoje a gente tem o Instituto João Carlos Paz Mendonça. O Instituto João Carlos Paz Mendonça está com a gente, com os meninos. Por sinal, nós trouxemos alguns. Tem o Instituto da Baterias Moura, da Conceição Moura. Instituto Shopping Recife. Tem uma porrada de institutos que confiam na gente para a gente pegar essa robótica de uma maneira bem fácil e simples e trazer para as crianças e jovens que talvez não tivessem, talvez não, não têm acesso a essa tecnologia tão facilmente. Então, eles não cobram nada. É tudo bancado por esses institutos e empresas. E a gente leva mostrando que é muito fácil. tão fácil que todas as pessoas saem com o robô feito. Se ele anda, se ele fala, se ele detecta pessoas, ele faz alguma coisa. E todas as crianças, nós estamos falando de crianças de 9 a 18 anos, mais jovens, todos eles saem com o robô feito. E a gente faz uma apresentação, depois chama essas famílias e faz eles apresentar o que eles fizeram. E os nossos retornos são maravilhosos. Beleza? E também tem outra parte que essas crianças viram multiplicadores da ideia. Eles multiplicam a ideia da robótica, eles espalham para todo mundo dentro da escola, dentro de um clube. Então, assim, essa questão também que a robótica, ela vai se expandindo, vai se multiplicando através dessas crianças. É, bem falado. Na verdade, muitos dos nossos professores hoje, que não são professores, estão ali só para facilitar, facilitadores, muitos deles foram alunos nossos. Para não falar, quase 90%. Então, já passaram, gostaram e estão com a gente até hoje. Beleza? Então, trabalhem em equipe sempre. Desmistificando a robótica, o que eu já falei, que é muito fácil, não tem dificuldade. Eu tenho um robô simples e tenho um robô altamente complexo. Não precisa toda a robótica ser complexa. Tem a simples também. Tem que começar de baixo. E a mistura que a gente faz, Pernambuco, um estado multicultural, então, a gente sempre está envolvido com tecnologia. Recentemente, um artista plástico pediu para a gente, pô, queria que o meu quadro tivesse tecnologia. Beleza, vamos pensar em alguma coisa. A gente conseguiu colocar, tipo um olho, é um negócio meio abstrato. Mas, tipo um olho, e conforme a pessoa vai passando na frente do quadro, o quadro acompanha a passagem da pessoa. É difícil? Super simples. Dois servos, um Arduino e um sonar. Mais nada. Não deixa de ser tecnologia. Como eu falei, um LED piscando, é fácil de fazer? Tem que fazer uma programaçãozinha. Mas, é simples. E não deixa de ser tecnologia. Beleza? E o principal, pegar as crianças. As crianças querem fazer. A gente tem que deixar elas fazerem. Crianças de nove anos, que pegam o robô e ficam passeando e mostrando para as outras pessoas, parece o cachorrinho deles. Olha o meu robozinho que eu fiz. É fantástico ver como as crianças estão se desenvolvendo na área de tecnologia. e não deixa de ser uma obrigação que eles se desenvolvam em tecnologia. A tecnologia hoje é obrigação. Não tem como a gente viver hoje sem ter um pezinho na tecnologia. Querendo ou não, todo mundo sabe mexer no celular aqui. Mas tiveram que aprender. E a tecnologia é pura. Já está mais envolvido no nosso meio. Todas as profissões agora necessitam que a gente tenha tecnologia no nosso convívio. Beleza? Outro ponto também dessas crianças é o engajamento que elas têm dentro da escola. Elas conseguem evoluir dentro de cadeiras como matemática, português, história. Então, assim, a robótica é um estímulo para ela evoluir dentro da própria escola. E a gente tem resultados importantes dentro da robótica. Por exemplo, a gente tem alunas que moram em favela e conseguem passar em medicina sem nunca ter feito um pré-vestibular. E esse estímulo, ela falou para a gente que foi graças à robótica. Teve uma menina que... A Renata. Para você ver o que passa na cabeça desses jovens. Aí nós falamos assim, ensinamos a robótica básica, está tudo certinho. E a gente chama os nossos alunos, o que vocês querem fazer? Qual é o projeto que vocês querem fazer? A menina chegou para a gente e falou, eu quero fazer um projeto. Eu falei, beleza, vai ser fácil. Eu quero fazer um exoesqueleto. Opa, espera um pouquinho. Aí a gente vai para outro nível. Mas quer fazer? Está afim? Está com tempo? Vamos fazer. E fizemos esse exoesqueleto. Por sinal, o FRN parece que tem um também. Teve lá em Recife. E fizemos esse exoesqueleto. Com o Arduino, ele funciona, é funcional. Lógico que não é escala industrial ainda, é estudo. Mas funcionou. Aí nós falamos, o que você vai fazer, Renata? Ah, não, eu vou fazer engenharia mecânica, mecatrônica, alguma coisa parecida? Ela, não, eu vou fazer medicina. E vou levar a robótica para dentro da medicina. É um jeito? É um jeito. Nós falamos que tudo está... E hoje ela está acabando, medicina, se não me engano, se já acabou. Está na metade para o fim do curso. E está levando a robótica e está com a gente ainda. É super interessante isso mesmo. Eu tenho uma apresentação aqui de um videozinho. Eu não vou falar que é um video curto, porque ele é um pouco... Acho que tem um minuto. Um minuto. Sobre alguns eventos, porque empresa também não vive de educação. Educação não dá tanto dinheiro assim. Então, a gente faz muitos eventos. Quem for de Recife, estão convidados. A gente faz em shoppings, direto. Pega esses robôs e leva para a população. Não vamos deixar aqui só se envolva em robótica quem quiser. Vamos levar para onde eles estão. E é onde tem mais gente numa cidade. Dentro do shopping. É interessante também que através desses eventos a gente chama muita criança e também chama muita gente de adulta, profissionais para a área de robótica. E esses eventos, querendo ou não, é uma forma de captar crianças para a nossa plataforma e até pessoas que têm interesse no assunto e vêm contactar a gente. Beleza? Vamos botar o videozinho? Deixa só ir ali para ver se não está muito alto. Beleza? A ideia é que o público possa interagir com esse espaço. Então a gente está trazendo, por exemplo, um braço robótico, um robô Nau que já trabalha dentro de um banco. Então as pessoas estão vendo o Nau se apresentar aqui, mas eles nunca esperam ser recebidos num banco por um robô para serem atendidos. Meus filhos viram, ficaram curiosos e realmente é muito interessante. Isso é o caminho do futuro do mundo, né? O mundo desenvolveu a robótica e o Brasil não pode ficar atrás. Eu achei muito legal. Ele dançou, mas é muito bonitinho. É muito interessante ver a história, né? De como começou. Meu filho ama, ele tem quatro anos e gosta muito. Os robôs fazem coisas legais, tipo ajudar a pessoa, fazer uma coisa difícil. Eu, como professor, sempre busco alternativas, tecnologias para facilitar o aprendizado. Quando o aluno programa um robô, ele lida muito com lógica, visão espacial. Então, isso estimula competências que você trabalha quando você está lidando com robótica. Vocês viram? Muita coisa envolve robótica. A quantidade de criança é fenomenal. A cara que eles fazem é fenomenal. E os adultos acompanham. E o mais bonito são os idosos que falam assim, pô, meu filho, eu pensei que eu ia morrer e não ia ver isso acontecer. É uma robótica simples. Não tem nada de extraordinário que a gente apresenta. Por sinal, vocês viram que a gente tem alguns cosplays de robô. Tinha um andando aqui. Hoje, que é da gente. E, chama atenção. e eu, no caso, eu que estou dentro e você escuta as pessoas falando, pô, que robô grande. E outros falam, tem uma pessoa? Não, não tem. Não tem, não tem, tem, não tem. De vez em quando, eu vejo umas apertadinhas assim do lado para ver se é fofinho. No caso, eu sou um pouco. Mas, chama atenção. E tem a ver com robótica? Não. Ele parece um humanoide. Chama atenção do mesmo jeito. Mas ele não tem robótica nenhuma. Aí é o meu esqueleto que está lá dentro. Beleza? E, se a gente fala tanto de robótica, como é que a gente está no, eu já falei do mercado, né? Nosso mercado, institutos, empresas, bancando para a gente levar tecnologia e fazer transformação em qualquer lugar. Porém, a gente tem que dividir isso. A gente é adepto do software livre, do hardware livre e de open source. Beleza? Então, como é que a gente faz? Em 2005, como eu falei, o mineiro, Henrique Forrest, teve a ideia de começar a robolivie e começou da seguinte forma. Vou fazer uma plataforma. Essa, robolivie.re, é uma plataforma que você pode entrar, o pessoal gosta de falar, o Facebook da robótica. Se cadastra lá e nós temos hoje logados, logados não, mas cadastrados e utilizando a rede, seis mil colaboradores. Seis mil colaboradores, colocando os projetos que fizeram, conversando sobre artefatos, conversando sobre novas tendências tecnológicas, liberando. eles fazem o robô, fazem o artefato, pegam e colocam aberto. Você quer copiar? Vá lá. Agora, se melhorar, devolva a informação também. Fala, melhorei. Trocando ideia, seis mil pessoas, não só do Brasil, a gente tem quase uns cinco, seis países. Estamos começando a expandir, por sinal, deu pau lá no servidor da Amazon, não aguentou. e muita gente logada ao mesmo tempo. E está fantástico. Depois, Diogo vai falar que o cadastro e o regulamento do leve seu robô para quem tiver está nessa plataforma e está no Campuzero também. Está lá no Campuzero. Beleza? Então, quem quiser acessar, é gratuito. Entra lá, conversa, vasculha e se tiver alguma coisa legal, posta e vocês vão ver que a quantidade de pessoas conversando de robótica de uma maneira simples e descontraída é absurda. E aí, a gente sempre fica com aquele negócio. Sempre faz essa pergunta e as respostas são as mais variadas. Tem vontade de conhecer robótica? Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, meu filho, não. Robótica não é bicho de sete cabeças. Está aqui e não estou vendo ninguém morrer. Beleza? Não é bicho de sete cabeças, é muito simples. Só tem que começar a mexer. Pegar um Arduino e dormir com um. Aí vocês vão ter ideia. Aí vai sonhando com robótica. E robótica é tudo. Robótica industrial, robótica, alguém sabe o que é isso aqui? É o Rumba? Você sabe, só uma curiosidade. Sabe que esse projeto aqui foi feito pela... Boston? Não, não foi a Boston. Foi outra lá que eu esqueci. Mas eles eram um projeto de guerra. Era um robô que ele tem geopossicionado que procurava a mina. Mina foi proibido. Na guerra, até na guerra tem lei, mas está correto. Mina foi proibido. Eles acharam a maioria. O cara, porra, uma tecnologia maravilhosa dessa. e eu vou vender, sei lá, 100 mil, 200 mil robôs. Ele pegou esse mesmo geoposicionamento e falou, beleza, eu vou ganhar dinheiro como? Bota pra varrer. Pronto, ele fica varrendo a casa lá. E os gatos ficam correndo atrás. Gato, cachorro, adoram esse bichinho aqui. Aí ele pega, varre, 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 varre. Está acabando a bateria, ele volta lá sozinho, se carrega, carregou, ele sai, vai varrer o resto e fica varrendo a casa permanentemente. tudo por geoposicionamento. Tem no Brasil já, viu? Um drone é um robô? Muito. A quantidade de sensores e processamento que ele tem é gigantesco. Os humanoides, porque a gente fala de robô, a primeira coisa que vem da cabeça, o humanoide. É um robô. Ele faz alguma coisa? É uma ótima plataforma para a gente aprender a programar. E ele fica dançando para um lado e para cá. Esse robô não vai me fazer nada de útil, só dançar. Dançar, andar, ele faz um monte de coisa. Mas é mais para você aprender a programar ele. Ele é mais, não é educativo, não é recreativo. E algumas plataformas que a gente usa, que são plataformas mais baratas, acho que eu tenho mais aqui, cadê? Pronto. São plataformas mais baratas. Por quê? Para aprender, você tem que aprender primeiro a quebrar. É automático. Você dá um Arduino que entra 5 volts, o menino pega na hora e bota a bateria de novo. Ou liga direto na fonte. Vai queimar. Ou liga na tomada. Ou liga na tomada. Então a gente tem que aprender com o negócio mais simples, mais prático. E com isso, a gente consegue misturar a robótica com o maker. Que o maker é a bola da vez. Você fazer suas coisas, suas próprias coisas, é o futuro. Não, todo mundo vai ter, logo, uma impressora 3D em casa. Todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa. E nós vamos ter que aprender a mexer com elas. Tem algumas aqui. Tem uma porrada de impressora 3D aí. E a gente começa, em vez de comprar nossas coisas personalizadas, a gente começa a fazer nossas coisas personalizadas. uma cortadora laser. Depois, quem vê o bole andando por aí, o bole, esse bichinho aqui, quem vê o bole andando por aí, ele é cortado a laser e ele é de MDF. O que tem de material ali físico, não chega a 35 reais. E é um negócio lindo que todo mundo vai ficar tirando foto. É muito simples. E se eu pedisse para uma empresa fazer isso para mim? Bola, um robô, fabrica. Meu irmão, isso é muita grana. Sempre foi muita grana. E hoje em dia, a gente tem a liberdade de fazer. Hoje, em Recife, eu não sei aqui, mas em Recife tem impressora laser, cortadora laser em toda a esquina. Você vai lá e mexe. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Pronto. E um pouquinho da robótica de Pernambuco. Eu vou falar que eu sou um mau pesquisador, que eu não pesquisei as empresas que tem aqui. Deve ter. Eu não pesquisei. Mas a robótica de Pernambuco, a gente fala disso aí. Nós estamos falando de uma das robóticas em software das mais avançadas do Brasil. Aí, a gente dá aula em Belo Jardim, interior de Pernambuco. Aí o pessoal, não, tio, é São Paulo. Não, não é São Paulo. Lá em Pernambuco, a gente tem a POR Digital, que é um conglomerado de empresas, de tecnologia. Eu não vou nem falar que é software, é alguma coisa específica. Tem. Tem de tudo. Um prédio cheio de doido. E tem o César, que faz a parte, depois você pode até falar do César. Pode falar do César, que eu trabalho lá. que, por um acaso, ele trabalha lá. E é um negócio mais palpável, que todo mundo pode visitar. Porque o pessoal, quando quer falar de robô, se o cara vai, eu tenho um, abre a tela do computador e vai te mostrar um programa. A maioria não entende nada do que está escrito lá. É um negócio do caramba. Para quem programou, é fantástico. Mas os meros mortais não sabem o que é aquele monte de número, letra e caractere. Então, quando a gente quer ver de robótica, uma das coisas que a gente chama muita atenção em Pernambuco é a Fiat. A Fiat é uma das empresas de construção de veículos mais avançadas do mundo hoje. Aí fala, pô, eles investiram muito? Não, porque ela foi a última, uma das últimas a ser construída. Das últimas plantas industriais. e a Fiat ainda é mais esperta. A Fiat, em vez de comprar os robôs, ela comprou a empresa que faz os robôs. A Comal é da Fiat. Para que comprar robô? Se ela mesmo pode ter uma empresa que faz robô. Beleza? Hoje em dia, está em torno de 500, não é braços robóticos, 500 artefatos robóticos que fazem um veículo dentro da Fiat. Manipuladores? Manipuladores, que eu sei que se fala. É, manipuladores. Tem de tudo, tem esteira, tem tudo. É, a Beca não é nem para estar fazendo marketing, porque ela não patrocina a gente, mas tudo bem. E tem um negócio legal dela que se a gente pensar, principalmente os mais velhos, é uma empresa antigamente conseguia liberar 60, 70 carros por mês. Aqueles artesanais, dois por mês. A Fiat faz 460 por dia. É incrível. Alguém mete a mão? Ninguém. É total, não, na lavagem, na parte de colocar o nome da Fiat, eles utilizam uma ferramenta chamada Mocap que você fixa lá e nesses cenários industriais e isso que a gente chama de envelope, que são locais que se um ser humano entrar, toda a produção para. Porque é altamente arriscado o manipulador desse bater no ser humano. Então, ele tem esse envelope que a gente chama. É, o pessoal fala robô mata, se você entrar aí, lógico que ele para. Mas se não tivesse isso, ele mata mesmo, ele passa por cima. Pode gritar, pode espernear, ele não tem sentimento não. Ele não vai chorar com você. Por isso que tem toda uma segurança. Como eu falei, ele não, o robô não tem sentimento. Nenhuma máquina tem sentimento. Bota a mão dentro do liquidificador para ver se ele chora com você. Ele não chora. Ele vai triturar a sua mão. Máquina é um, são máquinas que tem que ter um uso muito consciente, com extrema segurança. Qualquer máquina tem que ter consciência. Beleza? Vamos parar de falar da Fiat? Pronto. Beleza. Vai, vai, vai contigo. Então, a gente vai falar um pouco, vai abrir agora o PDF. Abre o PDF. O PDF. Então, a gente vai falar agora um pouco do concurso Leve Seu Robô. O concurso Leve Seu Robô, ele existe há mais ou menos oito anos, dez anos na Campus Party. Oito anos. E ele começou na Campus Party lá de São Paulo. Qual era a ideia? A ideia é que, pô, todo mundo traz seu robô, todo mundo monta seu robô aqui dentro da Campus. E a gente premia essa galera que monta seu robô aqui dentro da Campus. E lá em São Paulo é interessante que a gente tem um espaço que a gente ajuda o pessoal a montar esse robô. A gente dá suporte para o pessoal. E qual é a ideia do concurso Leve Seu Robô hoje? Aqui na Campus Party, a gente vai premiar as pessoas que trouxerem seu robô. A ideia do concurso Leve Seu Robô é, primeiramente, você vai ter que se cadastrar na plataforma roboliver.re e você vai fazer seu login lá. Pode se cadastrar com o Facebook. Para mais detalhes sobre o concurso, a gente vai abrir o regulamento para explicar passo a passo. Mas, basicamente, a ideia é eu tenho um robô, vou cadastrar esse robô na plataforma robolibre da melhor forma possível. Por quê? Porque eu tenho que pensar que alguém vai querer replicar aquele robô ou até mesmo melhorar. Como é que eu vou melhorar ou replicar um robô se a documentação está horrível, se eu não tenho detalhes de peças eletrônicas, programação, material utilizado. Então, a ideia do concurso Leve Seu Robô é você. Você tem o seu robô, você vai cadastrar o seu robô na plataforma robolibre e você vai também descrever, detalhar da melhor forma possível. Antes de falar mais detalhes do concurso Leve Seu Robô, tem uma oficina, que eu acho que já todo mundo já ouviu falar, a oficina de chão com o Alexandre Cayce Monstro. Acho que todo mundo aqui já viu na Campus Party o Homem de Ferro, já tirou foto com ele. O Alexandre Cayce Monstro, ele faz uma oficina de chão e tem muito a ver com o Robô Livre, que é de demistificar a robótica, o Arduino, porque ele vai te mostrar como é que você começa a mexer com aquilo. E todos que vão participar da oficina de chão com o Alexandre Cayce Monstro podem participar do concurso Deve Seu Robô. Ou seja, você vai aprender a montar um robô, a montar um artefato. Com o Alexandre, hoje, ele vai dar uma palestra aqui à meia-noite e depois dessa palestra todo mundo, de quem quiser, é claro, vai na mesa dele e ele vai ensinar a montar. Ele tem alguns motores de passo, tem alguns arduínos, tem alguns materiais, tem material reciclado, paleta, tem tudo. A sua criatividade vai ter espaço lá para montar finalmente o seu primeiro robô. E a ideia é essa, você vai aprender com o Alexandre e você pode cadastrar o seu robô na nossa plataforma, na plataforma RobôLivre. E eu vou dar alguns detalhes aqui. Primeiro, para participar do concurso Leve Seu Robô, tem que ser campuseiro. Não pode estar com a pulseira da IPES, não pode ser palestrante e nem pode ser da organização. por quê? Para a gente dar credibilidade ao concurso. Se eu cadastrar algum palestrante, alguém da organização, alguém e essa pessoa ganhar, a gente pode falar que a gente está puxando a sardinha. Então, para manter a credibilidade do concurso, a gente vai manter só os campuseiros. O concurso Leve Seu Robô, pode baixar, a participação, pode participar de todas as pessoas com o seguinte requisito, ser maior de idade, devidamente autorizada e estar registrado no campuseiros, no site da Campus Pari, campuseiro.ro. Pode baixar um pouco. Então, aqui eu vou falar o período de inscrição da Campus, da Campus não, do concurso Leve Seu Robô. O período de inscrição começa do dia 10 de março até o dia 14 de abril. Ou seja, já está aberta a inscrição no concurso Leve Seu Robô. A gente vai encerrar dia 14 de abril às 9 horas da manhã. Por quê? Porque no dia 14 de abril às 10 horas da manhã nós vamos fazer a avaliação que consiste em você vai escrever seu robô na plataforma e vai fazer uma apresentação para a gente explicando o funcionamento, a ideia do seu robô, por que você montou esse robô, o que é que motivou você a montar esse robô e como é que ele funciona. Às 10 horas a gente vai fazer a avaliação e a inscrição até 9 horas para a gente poder avaliar, entrar no site e avaliar todos os robôs inscritos. Então, a inscrição é até sábado, dia 14 de abril às 9 horas. primeiramente, você tem que escolher um coordenador da equipe, cada equipe só pode ter três pessoas no máximo e essa pessoa não pode estar cadastrada em mais de um time. Ou seja, você vai ter vários times e não pode ter a mesma pessoa em vários times e você tem que escolher um coordenador para cadastrar o seu robô na plataforma RoboLivre e você vai ter que associar, você vai dentro da plataforma RoboLivre, você vai fazer o seu cadastro, é muito fácil, você pode cadastrar até mesmo com o Facebook e você vai na plataforma RoboLivre e você vai procurar Concurso Leve-Seu Robô Campus Party Natal, cria esse conteúdo e vai associar o seu conteúdo com o conteúdo Campus Party de Natal Concurso Leve-Seu Robô. É obrigado você fazer essa associação, porque para você tem que estar conectado, ligado o seu robô, o concurso Leve-Seu Robô para a gente saber que esse robô está cadastrado na plataforma e está participando do concurso. O limite de inscrição é de 50 participantes, a gente queria muito atingir esse limite aqui. O participante levará seu robô para o evento por conta própria, ou seja, a gente não vai arcar com nenhuma despesa se você vai querer montar um robô com Arduino, o que for, a gente não vai arcar com nenhum tipo de despesa com o seu robô. E o principal agora, que é a parte da documentação, porque, como eu disse, a ideia do concurso Leve-Seu Robô é que aí você tem um projeto aberto para qualquer pessoa poder fazer esse robô, poder replicar ou até mesmo melhorar. E essa pessoa só vai poder fazer isso se ela tiver informações suficientes dentro da plataforma. Então, a ideia é, você vai ter que fazer a descrição e a ideia da pesquisa. Como? Você vai pegar, ah, eu quero um robô que limpa o chão. Então, você vai descrever isso na plataforma RobôLivre. Também você vai, a ideia, fazer a relação completa dos componentes utilizados. Certo, como eu disse, esse material, esse material dentro da plataforma tem que ser aberto para qualquer pessoa poder utilizar. Então, você vai falar quais são os materiais utilizados dentro do seu robô. Você também vai ter que postar o código que você fez nele. Claro, se alguém quiser replicar ou melhorar, tem que saber o funcionamento desse robô com desenho e fotos. Nós falamos que vai ter avaliação. A avaliação vai ser no workshop. Cadê? Cozy Makers. no sábado, 14 horas. Aí, o pessoal também, de vez em quando, falou, pô, vocês querem como eu fiz meu robô? Lembra, é open. A RobôLivre não comercializa robô. A gente não vai pegar, pô, legal. A última hora, só uma coisa, o Thiago do Embarcados.com autorizou que os melhores robôs podem publicar um artigo no site Embarcados.com. Eu tenho. Eu posso publicar? Para quem não conhece, o site Embarcados.com é o site mais visitado da área, robótica, Embarcados, eletrônica. Então, vocês, é uma oportunidade que a gente surgiu agora. E obrigado pela oportunidade, Thiago. Valeu. Quem está na faculdade, coisa parecida, publicar é essencial. Né? Então, você vai ter visibilidade, você vai ter algo que vai ter seu nome lá no site importante. Então, não perdi essa oportunidade. É verdade. Beleza? Então, a gente está acabando o nosso tempo. Dia 14, na Coders e Makers, 10h30, a gente vai estar recebendo esses robôs. Conforme o pessoal vai se inscrevendo, a gente vai procurar e vai conversar com eles para... A gente está para ajudar também. Se tem uma dúvida, não sei fazer isso, a gente pode ajudar de alguma forma. O regulamento do concurso Léves-C-Robô está no site Campo Zero. E qualquer dúvida, a gente, como o Henry disse, tem a nossa bancada ali com o robô Bolly, desse tamanho, feito de MDF. A gente está perto de algumas impressoras 3D perto do Alexandre. E qualquer dúvida, você pode procurar a gente que a gente já se lia a vocês. É, só para vocês terem ideia também, eu falei que esse aqui é o nosso mascote, né? o Bolly. Aí, pô, quem teve essa ideia? Um designer. A gente falou, faz uma marca legal para a gente. Aí ele fez esse robô. Para que a gente quer um mascote? Para que a gente quer um cachorro? Para passar a mão. Não quero a foto de um cachorro. E a gente fez o nosso cachorro e fez ele, materializou ele. Essa é a ideia da robótica. Beleza? E só para finalizar, uma das coisas legais de ser falado é que existe uma equipe lá de Salvador que sempre participa do concurso Leve Seu Robô na de São Paulo e esse ano eles vão estar como palestrante lá na de Salvador e é um dos frutos do concurso Leve Seu Robô. Beleza, galera? Valeu, obrigado pela atenção e que participe a grande maioria da Campus Party trazer o robô para mostrar para a comunidade o que vocês estão fazendo. Beleza? Valeu, galera. Obrigada. Obrigada.